Pra te sentir fui pedra morta Pra te entender fui cachoeira Pra te saber correr ligeira Suspensa na teia Dourado fio desce o dia Fervendo verde faz o agora Ruído roco marca a hora De louca alegria Clarei a dor que já não é doeu e foi Tempo voltando com a maré Em cada monte É Subanabaleia Canta o canto de manja E mexe com essa onda Veste com Oxum Maré Corre com essa água Salva tua mãe Oxum E entra nessa pedra Tente a força de Xangô Sobe na montanha Bebe a luz de Oxalá E cai na brincadeira Criança sempre será voar nesse vento Corre um beijo de Ansa E chuva na lagoa Pede a benção de Nanã Faz um gesto forte Preto velho guia a mão E faz tua boiada Boiadeira o coração Vai na encruzilhada Dança, dança de Exu E cava tua terra Dá um abraço em Númulo Segue teu caboclo Pinta o rosto de Urucum E abre teu caminho Que te tornarás Obumí Subanabá Subanabaleia Suba Subanabaleia Subanabá Subanabaleia Suba Subanabá Suba Subanabaleia Suba Subanabaleia Subanabá Subanabaleia Subanabaleia Suba Subanabaleia Suba Subanabaleia Suba Suba Subanabaleia Olá, queridos, queridas Amigos, parceiros Família Filhos Mãe É uma alegria estar aqui com vocês Cantando um pouco dessa obra Gravada de Lully e Lucina Como eu falei para vocês no recadinho que eu mandei na divulgação, foi uma lenha, vamos ver se a minha emoção segura a pemba. Bom, comecei com Suba na Baleia, que foi feita no alto das agulhas negras. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu quanta água tem na terra, que ela é quase só água, e que a gente vive em cima de uma baleia. E essa consciência, ela faz mudar tudo, o energético de tudo, você compreende de outra maneira. Então eu vou seguir na axé, tá bom? Podia rugar, podia risar, na areia do mar que sentia. Nos dedos escorrer, no dedo escorrer, a seiva da pedra mais fria, mais fria que a água, fria que a água, fria que a água, fria mais fria que a água. Do mar no peito a jorra, no corpo a jorra, batuque que o sangue incendeia. No fogo queimar, no fogo jogar, no jogo nas mãos da sereia. Sereia das águas, sereia das águas, nas mãos da sereia, livrar as mágoas, nas águas do mar. Podia rodar, podia risar, na areia do mar que sentia. Nos dedos escorrer, nos dedos escorrer, a seiva da pedra mais fria, mais fria que a água, fria que a água. Fria que a água, fria mais fria, que a água do mar no peito a jorra, no corpo a jorra, batuque que o sangue incendeia. No fogo queimar, no fogo queimar, no fogo jogar, no jogo nas mãos da sereia. Sereia das águas, sereia das águas, nas mãos da sereia, livrar as mágoas, nas águas do mar. Águas do mar, lavar os pecados, nas águas. Sereia das águas, sereia das águas, nas mãos da sereia. Essa canção eu gravei no meu CD chamado Ponto Sem Nó. O Ponto Sem Nó foi uma homenagem aos orixás, mas até tinha alguns pontos, mas a maioria das músicas são canções falando do energético dos orixás. E, seguindo... Essa música conta uma história verdadeira. Mas o mais importante é que no final ela diz que no milagre da lida, o amor vira mel. Nós se cruzemos na espiral da vida, mas de uma vez eu tenho consciência que na vida não tem, de que na vida não tem coincidência. Nós se gostemos e se tornemos amigos. Música Mil músicas cantemos pros nossos ouvidos, os lais e os famós, acordes dissonando, perfeita harmonia. Música Mais um dia chegou e nós desprevenido, e nós desprevenido caímos no chão com dois inimigos. Música Nos batendo, estrupiando, destruindo, construindo, construindo. Música No fundo do tacho, um gosto de fel, mas um dia as abelhas se voltam todinhas. Música E no milagre da lida, o amor vira mel. No milagre da lida, o amor vira mel. No milagre da lida, o amor vira mel. Música Eita, nós. Música Olha, tô sabendo que tem... Tete, Tete, João. Que tem... Joãozinho, que tem... Zé. Crica, que tem... Zélia. Quem? Zélia. Zélia, cê tá aí, garota! Ai, que delícia! Gente, são muitos parceiros, muitos... É uma turma tão querida, né? Luísio. Ai, filha! Bom, essa música tá nóis, né? Como eu disse, conta uma história verdadeira. Claro que o... No ardor da batalha, eu acabei pesando um pouquinho, né? Assim... A gente não chegou a bater e estrupiar, tá? Isso foi uma licença poética, mas foi o... Foi uma briga horrível. E o amigo muito querido, que eu jamais direi o nome, nem sou que tortura. E... Bom... Falando de Lula e Lucina... O filme... Tem um filme chamado Iori Matan, que eu acredito que muita gente aí já viu. Que conta lindamente... Mostra pra... No documentário a nossa carreira e também a nossa vida pessoal. É uma abordagem muito delicada, é um filme lindo. Mas... O que acontece... É que... Na verdade, a obra de Lula e Lucina... É uma obra... Que conta também a nossa história. Nossa história é toda escrita... Pelas nossas músicas. Porque... Imagina só, gente... Vinte anos morando junto... Tudo que a gente sentia era colocado na música, né? Então... É uma coisa incrível, né? Isso, né? Então eu vou cantar pra vocês uma música... Que... Ela também foi gravada pelo Ney... E... Um dia que eu tava muito, muito triste... Aí eu escrevi... Esse... Esse poema... Fiz um pedaço da... Da música... E a Lula... Completou lindamente... O poema... E... E a música também... Vamos nessa... Coração aprisionado... Não canta... Não canta, amor... Há uma fera solta... A solta, amor... Dentro de mim... Há uma fera solta... E a minha garganta, amor... Se estreita e se cala... A solidão... É assim... Não quero conter em mim... O espinho da rosa... A defesa da rosa... Fruto espinho da dor... Não quero conter em mim... O espinho da rosa... A defesa da rosa... Fruto espinho da dor... Coração aprisionado... Não canta... Não canta, amor... Há uma fera solta... A solta, amor... Dentro de mim... Há uma fera solta... E a minha garganta, amor... Se estreita e se cala... A solidão... É assim... Não quero conter em mim... O espinho da rosa... A defesa da rosa... Fruto espinho da dor... Não quero conter em mim... Não quero conter em mim... O espinho da rosa... A defesa da rosa... Fruto espinho da dor... Coração aprisionado... Não canta... Não canta, amor... Há uma fera solta... A solta, amor... Dentro de mim... Há uma fera solta... E a minha garganta, amor... Se estreita e se cala... A solidão... É assim... Silêncio... Muito antes da gente... Morar junto... Se mudar para o sítio... Fazer... Toda a tribo... A Lully... Morava com o Luiz Fernando... Uma espécie de um castelo... Um castelinho lá em Santa Tereza... Que era um lugar incrível... Porque... Um lugar grande... Gostoso... Agradável... E... O Luiz Fernando... Das artes visuais... Do cinema... Da fotografia... E a Lully... Da música... Então... E das artes visuais também... Então ali era um lugar... De reunião... Dessas artes todas... Era um lugar que transpirava... Criatividade... E eu muitas vezes fui lá... Foi lá que eu conheci o Ney... Conheci o Ney... Lá pelas esquinas daquela casa... Mas um dia eu tinha feito um tema... E... Mostrei o tema... E tinha um rapaz lá... Não sei da onde que ele veio exatamente... Amigo de quem... Não sei quem era também... Um menino chamado Paulo César... E... Ele escreveu um poema... Eu mostrei a música... Ele escreveu um poema... E... Que depois a Lully pegou o poema... E ajeitou na música... E... É uma música muito emblemática... Porque... Foi a primeira música... Foi a primeira nossa música... Que o Ney cantou... E ele cantou... No primeiro LP... Solo dele... E... É isso aqui... Vamos tentar... Serguei o meu... Prato... Enxuguei esse som... E em meio rio... Virei... Pedra de rio... Pedra de rio... Pedra de casa e de porra, pedra de muro e de morro, pedra rolada de rio, beijo até esta fama, morte encurvada, cansada de tanto tempo viver. E no meu rio, rio de pedra navego, meu barco voa sem vela, rio e navego sozinho, perdido o rio de você. Ai meu rio, você é meu rio, eu pedra de rio. Sequei o meu pranto e enxuguei nesse sol. E no meu rio, pedra de muro, pedra de cais, pedra de casa e de porra, pedra de muro e de morro, pedra rolada de rio, beijo até esta fama, morte encurvada. Desenvolvada, cansada de tanto tempo viver. E no meu rio, rio de pedra navego, meu barco voa sem vela, rio e navego sozinho, perdido o rio de você. Ai, meu rio, você é meu rio E a pedra de rio Pedra de rio Você é meu rio E a pedra de rio Bom, a coisa curiosa dessa Dessa, dessa música É porque o Paulo César A gente não sabia Sabe aqueles meninos que saem com mochila pela rua? Pelo mundo? Então, a gente não sabia nem o sobrenome dele Então a gente nunca pôde comemorar com o Paulo César Essa parceria tão linda Essa triceria tão linda O Paulo César Se você estiver me vendo por acaso Por favor, chega mais Bom, dessas músicas todas Que Ney gravou Tem uma que Virou um grande ícone E na verdade foi imortalizada Na voz dele E se falasses magia Sonho Fantasia E se falasses encanto Quebranto Condão Fossem cigano A levantar Correira A misturar Nas platas Nas platas Terra de outras terras Bares de outras matas E se falasses magia Bandoleto Bandoleto No meu cavalo alado Na mão direita Alfado Jogando sementes Nos campos da mente Se falasses magia Se falasses magia Se falasses magia Sonho e fantasia Se falasses magia Se falasses encanto Quebranto Quebranto Condão Não te enganarias Não te enganarias Não te enganarias Não te enganarias A levantar poeira A misterar as plantas Terra de outras terras Pares de outras matas Bandoleiro No meu cavalo alado Na mão direita Jogando sementes Nos campos da mente E se falasses magia Sonho e fantasia E se falasses encanto Quebrando o condão Feitiço traz viagem Sem alucinação Miragem Vou sem ciganos A levantar poeira A misturar nas patas Terra de outras terras Pares de outras matas Bandoleiro Somos todos mandoleiros Ninguém solta a mão De ninguém Que a arte é bandoleira É existência Bom Eu acho que Eu tenho que tomar uma água Porque é o seguinte No banco Não vou botar no banco Porque eu vou esquecer e vou derramar Faço parte do meu show Bom Lula e Lucina A dupla teve uma carreira muito legal No Brasil todo Mesmo sendo alternativa A gente saiu por aí E fomos conquistando As pessoinhas Ganhando Um público cativo Uma coisa muito legal Mas em belo dia A gente acabou indo Fazer umas turnês na Europa E Na segunda turnê Que a gente fez A gente Começou a turnê Em Berlim E quando a gente chegou A gente foi ensaiar O show do dia seguinte E Aí a gente Estava começando a ensaiar Aí rolou uma frase Assim A gente falou O que será de mim Berlim? Aí Eu fiz uma música na hora E a Luli fez a música também A gente fez junto E nós escrevemos uma lista Gigante 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 De rimas Com cidades Com lugares Com países E Escolhemos os melhores momentos depois E assim ficou pronto O nosso choro de viagem Já não sei mais o que será de mim Berlim O que será do amanhã Amistadão Se a roda da vida me fará infeliz Tô feliz Quando enfim rever Paris Será que lá no Chile Eu vou ter xilique? Será que vou ficar na lona em Barcelona? Será que vou viver Roma? Se vou me pegar em Pequim Ter um bem bom em Pombai? Um Plim do Plim Um clique e zoe rique Uai, Xangai Será que eu vou parar no Paraguai? Vem, neve, geneve Sertão e Irã Ter fé no Tibre Ter ganigane Figa na Piné Será que em Veneza tem veneziana? Será que no Havaí tem sandália havaiana? Será que tem um porto em Portugal? E serei imortal Nas montanhas do Nepal A coisa em Moscou já tá ficando russa As coisas lá nos anos estão andando a mil Vou pegar meu navio E vou fumar no charuto Em Havana E rodar baiana No Brasil No Brasil Rodar baiana No Brasil Rodar baiana No Brasil Bom, da primeira vez que a gente foi Na primeira turnê Essa começou em Genebra Lá em Geneve E a gente nunca tinha saído do Brasil Quando a gente chegou No local onde a gente ia ficar hospedadas A gente olhou pelas janelas E vivimos lá longe As montanhas nevadas E deu uma emoção tão interessante Uma coisa tão doida Porque ali a gente teve a sensação de pertencimento A um país Sabe? Como a gente Tava achando aquilo tão lindo Mas a gente não era dali, né? Eu fiz uma música Ela na hora fez a letra A gente fez na lata, assim E eu queria ofertar essa música Pra minha querida Aline Que tá fazendo aniversário hoje Um super beijo pra você, minha querida Geneve aqui, a neve ali Montanhas Montanhas Lá, né, gelar Tudo ainda Me estranha Eu sou do rio Batuco e parço Canto estrangeiro Enquanto a ceiva Arde Jesus e si Parece até verdade O céu será em todo lugar Obleu, obleu, obleu Obleu é tudo azul É voo, é viagem Botei seu sorriso na mala Pra me dar coragem Geneve aqui A neve ali Montanhas Lá, né, gelar Tudo ainda Me estranha Eu sou do rio Batuco e parço Canto estrangeiro Enquanto a ceiva Arde Jesus e si Parece até verdade O céu será em todo lugar Obleu, obleu Obleu É tudo azul É voo, é viagem Botei seu sorriso na mala Pra me dar coragem Obleu Leu É Judó Obleu De todas essas músicas De todas as nossas músicas Tem uma delas que é Que ela virou uma música Ela é mágica Ela andou Ela andou pelo Brasil Sozinha Assim É dançada por 30 grupos De dança É cantada por dezenas de corais E de vocais E Aqui no Rio No estado do Rio Ela agora é cantada em festas populares Tipo Rizado E tal E eu tive a grata Satisfação Quando me contaram que Agora ela é ensinada Para as crianças na escola Waldorf Essa música é uma atriceria É uma música minha Com Sônia Prazeres E Lulia Eu fiz há muito, muito tempo Os meus filhos eram Meus filhos eram Bebês Que eu tenho gêmeos E eles estavam mais ou menos assim Com seis meses Sete meses E um deles E um deles O Pedro Ele adorava Quando eu cantava Agudinho Sabe Então é Eu passei por ele Ele estava tão bonitinho Sentado naquela cadeirinha Ele nem fica assim Mais à vontade Aí eu olhei para a carinha dele E cantei Cantei o tema inteiro Nenhi Uma felicidade Tão bonitinho E aí quando eu acabei De fazer o tema Na boca assim Cantando por acaso Eu parei E falei assim Peraí Esse tema é bom Esse tema é bem bom Aí fui colocar no violão Enquanto eu fui colocar no violão A Sônia Prazeres Que estava lá em casa Passando uns dias Ela escreveu Esse poema E aí a Lulia Chegou ajeitando tudo E assim nasceu A nossa primeira estrela Eu quero dedicar Não só a criançada E as mães Que também levaram essa música Ninando seus filhos Por aí Eu quero agradecer especialmente Ao Joãozinho Joãozinho homens Você fez aniversário Há dois dias Um beijo muito especial Para você Pelo aniversário E eu E meus queridos amigos E amigas Parceirinhos Parceirinhas Vocês são Uma Luz na Minha Vida Tá? Na porta do mundo Tem uma mozeira Que flora e chora Não tem ventania Que apaga a candeia Do sentimento No pé do vento Tem uma cantiga Que quando soca Rota a menina Derrama alegria E alça o dia Toda criança Que não parece a primeira estrela Amor promessa Amor promessa brilhando No céu do vento Toda criança Que não parece a primeira estrela Amor promessa brilhando Amor promessa brilhando No céu do vento Tem uma rozeira Que flora e chora Não tem ventania Que apaga a candeia Do sentimento No pé do vento No pé do vento No pé do vento Tem uma cantiga Que quando soca Rota a menina Derrama alegria E alça o dia Toda criança Que não parece a primeira estrela Amor promessa brilhando Amor promessa brilhando No céu do vento Toda criança Que não parece a primeira estrela Amor promessa brilhando De marchinha ecológica E a Wanderleia gravou Essa música E ela se transformou Em perdida de amor Faz teu lugar no mundo Faz teu lugar Faz teu lugar no mundo Faz teu lugar Faz teu lugar no mundo Que a terra é das minhocas O mar é dos peixinhos O céu dos passarinhos Perdidos no amor Perdidos no amor Perdidos no amor Peraí que eu peguei Um tom muito baixo Vou subir Faz teu lugar no mundo Faz teu lugar Faz teu lugar no mundo Faz teu lugar Faz teu lugar no mundo Que a terra é das minhocas O mar é dos peixinhos O céu dos passarinhos Trava a sua horta Trava a sua horta Põe a sua torta Que a terra é das minhocas O mar é dos peixinhos 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 O mar é dos peixinhas Agulde O mar é dos peixinhos O mar é dos peixinhos Quem? Aloísio Aloísio Você tá aí Que delícia Fabrício Galo Quem? Galo Galo Ag extremely Gustavial Gustavial E a Yaya também está wrist Yaya Renault E Alziri Cadê você Alziri Negravati Negravati Que delícia Tetê Que luxo Tetê que luxo, gente Clara Teles, Clarinha Teles que delícia, Otávio Ortega Otávio Ortega, meu queridão Bom Alzira, Alzira eu já falei tava catando Alzira Zéca Rodrigues Zéca Rodrigues Zé Renato Fersanto Déia Nunes quem? Déia Déia Nádia Campos se eu ficar falando todo mundo, cara é uma turma, doida gente, por isso que eu é, sabe como é que é, né? Tato Ficha pra lá todo mundo, não rola, né? porque Tato Ficha Tato Ficha vou ficar até ruim Regina Machado Regina Machado Juliana Holanda Juliana Holanda para, Patrícia Vicente Vicente Sá Lúcia Leão E Arruera 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 E Arruera E Arruera E Arruera E Arruera E Arruera Arruera E Arruera E Arruera E Arruera E Arruera E manjerona Um baú, um bote, café, de gozo e mamona Vassourinha E jequitibá, jequitibá Girassol, catuaba, café e guaraná Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar Mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar Mamãe terra pede socorro por tanto desmatamento Por tanta poluição nos rios e mares É hora da gente pegar pra gente, ficar engajado Já que os governantes não fazem isso É a gente quem tem que segurar essa onda Pelo planeta Isso aí Bom A gente já está Quase, quase, quase Quase, quase, quase Eu queria dar um beijo muito especial pros meus filhos Antônio, Pedro e Júlia e Flor Pra minha mãe Eu não podia deixar de tocar essa música Que é a única Que não é nossa Que eu estou tocando hoje Mas É uma música muito importante Lula e Lucina gravaram essa música E Vocês todos conhecem Eu não sei dizer Nada por dizer Então eu escuto Se você disser Tudo o que quiser Então eu escuto Se eu não entender Não vou responder Então eu escuto Eu só vou falar Na hora de falar Então eu escuto Lá, 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 Nada por dizer, então eu escuto Se você disser, tudo o que quiser Então eu escuto Fala 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 Se eu não me entender Não vou responder Então eu escuto Eu só vou falar Na hora de falar Então eu escuto Fala 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 Amém.